O Brasil está em contagem regressiva para a Copa do Mundo e vários estádios já estão prontos para receber os jogos. A Arena Fonte 9, em Salvador, na Bahia, foi inaugurada recentemente. O antigo estádio foi completamente demolido para dar espaço a uma nova arena, com um investimento total de 591 milhões de reais. A obra, realizada de forma sustentável, priorizou a redução e a otimização do consumo de materiais e de energia. Entre as ações estão a reutilização de 100% do concreto e aço do antigo estádio, o reaproveitamento da água da chuva e o uso de energia solar. Mais informações no www.copa2014.gov.br Legenda Adriana Zanotto